Essa operação contou com a participação do PROCON Goiás, com a Delegacia do Consumidor e também com a Polícia Militar. Um dos focos dessa investigação foi conferir a qualidade e a quantidade dos combustíveis vendidos aqui para saber se não tem fraude na bomba, adulteração desse combustível. Dez pessoas foram encaminhadas para a Delegacia. Uma delas foi autuada por crime contra a economia popular. O que é isso, Marcelo? Preço abusivo. Então, uma pessoa foi conduzida à Delegacia justamente por praticar o preço abusivo, assinou ali um TCO e foi liberada. Outras oito pessoas foram autuadas por publicidade enganosa e uma pessoa por falsa informação sobre as características do produto. O Gleidson Tomás, que é gerente de cálculo e pesquisa do PROCON Goiás, está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre como é que foi essa operação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Gleidson. Uma pessoa foi levada para a Delegacia justamente por praticar o preço abusivo. A gente tem identificado aí, nesses dez postos que foram fiscalizados, essa prática do preço abusivo ou foi uma exceção mesmo? Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, na realidade, dezenas de postos, o PROCON já analisou, inclusive distribuidoras, e nós não identificamos até o momento, na maioria desses postos, indícios de preço abusivo. Agora, no Brasil não existe nenhuma lei que determina a margem de lucro ou se quer o preço, mas existe um parâmetro da razoabilidade. Então, só para se ter uma ideia, para que o telespectador tenha uma noção, nesse posto que nós estamos, onde o etanol está R$ 4,40 e a gasolina R$ 6,20, a margem de lucro bruto desse posto aqui, considerando o preço médio, está de R$ 6,20. E nesse posto que foi autuado por prática abusiva de preço, nós identificamos uma margem de 22%. Então, esse posto, no etanol hidratado, então esse posto, ele vai responder um processo administrativo junto ao PROCON, e caso seja confirmada essa prática abusiva, além de crime, como você já disse, ele pode receber uma multa que pode variar de R$ 600 até R$ 9 milhões. Como que faz para o consumidor identificar se aquele posto que ele está abastecendo está com preço acima e está com preço abusivo? Como é que eu posso configurar? 20% acima do que os outros estão praticando, como é que esse consumidor pode identificar e pode, inclusive, denunciar? Bom, esse 20% é um parâmetro que o PROCON utiliza para investigar ou não o posto de combustível, porque, na realidade, não existe uma lei específica sobre a margem de lucro. Quando esse percentual ultrapassa 20%, pode acontecer que há um represamento de preço, ou seja, o posto deixou de praticar alguns reajustes e só agora está recompondo. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Inclusive, esse posto que foi autuado, ele vai apresentar-se em defesa e nós vamos analisar se nesse caso houve ou não. E com relação aos outros postos que foram autuados também por, principalmente, propaganda enganosa, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Toda informação tem que ser precisa, sem induzir o consumidor a erro. Inclusive, existe um decreto federal, desde fevereiro deste ano, que estabelece regras específicas para o comércio de combustível. Então, se o posto fornece desconto por meio de aplicativo ou desconto normal, ele tem que informar de forma clara o preço normal do combustível, o preço com desconto e o preço por fidelidade por aplicativo. E essas informações não estavam sendo prestadas. O consumidor só era surpreendido com o preço normal do produto quando ele chegava no posto. Oi, Marcelo. A gente sabe que é uma cadeia muito grande. O petróleo é explorado, o Brasil é um grande produtor de petróleo, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, enfim. E aí, esse petróleo vai para a refinaria, depois vai para as distribuidoras, até chegar no posto, enfim, todo um processo que é feito até chegar no consumidor. A pergunta que eu faço para o Gleitos é a seguinte, as distribuidoras também estão sendo alvo de fiscalização por parte do PROCON? Gleitos, o Marcelo quer saber se essas distribuidoras de combustíveis também são alvo dessas operações do PROCON. Sim, não são alvos, mas nós já estamos analisando, nós já concluímos alguns estudos com relação às distribuidoras e até o momento nós também não identificamos. Porque como nós percebemos que nos postos não estava tendo esse indício de prática abusiva de preço, nós partimos para as distribuidoras. E até o momento também, Marcelo, nós não identificamos prática abusiva. Então, nós traçamos os preços de compras da usina com relação ao etanol hidratado e das refinarias com relação à gasolina. E até o momento, a margem de lucro praticada nesse segmento está abaixo de 5%. Então, ou seja, o produto já está vindo caro, de fato, da própria usina, mais o PROCON, mais o Estado, ele tem sim que atuar para defender o consumidor, principalmente com relação a esses abusos. E caso o consumidor também identifique algum indício de preço abusivo, ele já está acostumado com aquele preço do posto, ele pode e deve sim fazer a denúncia junto ao PROCON através do telefone 151 ou por meio do PROCON Web, no site do PROCON. Nós temos toda a equipe para poder fazer essa visita em loco e solicitar esse documento para fazer essa análise. Está aí o telefone, então, reforçando 151 para a denúncia. Te agradeço muito pelas suas informações e participação aqui com a gente. Marcelo. Valeu, obrigado, Camila. Obrigado também ao Gleidson. É muita coisa que tem que mudar para o combustível baixar, né, Prince? Começando pela alta carga tributária. Enquanto não baixar os impostos, cerca de 50% do que a gente paga na gasolina é de imposto. Tanto imposto estadual, imposto federal, enfim, valor altíssimo que acaba sobrecarregando o preço do combustível, que, de um tempo para cá, Petrobras passou a adotar também o reajuste de acordo com o mercado externo. Preço do barril de petróleo, preço do dólar e aí vai aumentando ainda mais o bolso do consumidor, pesando para o motorista. Olha só, 4,39 o etanol nesse posto, 6,19 a gasolina comum. Preço do barril de petróleo, preço do barril de petróleo, preço do barril de petróleo.